Para fazer então essa nossa sopa de batata francesa, o que nós vamos precisar? Batatas, alho, bacon picadinho, queijo gruyère ralado, azeite, pimenta, sal e o nosso caldo de cebola. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Começando então! Vamos pegar o bacon e vou pôr para fritar. Devagarzinho, para derreter bastante a gordura. Vamos cortar as batatas de duas formas. Eu tenho duas batatas que eu vou amassar, então essa pode ser pedaços grandes, pedaços maiores. Estou cortando, lógico, quanto menor você cortar, mais rápido ela vai cozinhar. E as outras batatas eu vou fazer cubinhos menores, que é o cubinho de batata que eu quero que apareça. Então nós vamos ter uma parte que vai virar o creme, que vai dar consistência para o prato. E a outra parte que aparece como cubinho dando textura no prato. E assim eu vou cortar todas elas. Ó, já está num ponto legal, já posso até desligar. E o bacon vai dar a crocância que a gente vai colocar em cima do queijo, ó. Já bem sequinho. Nosso bacon já está fritinho então. Já está aqui a gordura, que vai dar cor, sabor. Aqui já tem sal também no nosso prato. Então vamos lá, pôr a batata maior primeiro, que é a batata que nós vamos amassar. E aqui eu já posso pôr caldo. Nosso caldo de cebola aqui. Vamos pôr aqui até cobrir a batata. Junto aqui, quem vai? Vai o alho. Então vai usar alho e sopa. Essa é a melhor maneira para utilizar. Vamos lá, isso aqui vai cozinhar aqui por uns 15 minutos. A Zael dispõe de 500 produtos feitos com muito carinho para a gente utilizar. E você sabe por que que aqui na minha cozinha eu só uso produtos da Zael? Porque quando a gente vai cozinhar, se o produto é de qualidade, tudo fica muito mais fácil. E na Zael, você pode confiar. Ó, batata já bem cozidinha. Ela está amassando com a espátula, estão vendo? Mas como a gente precisa de grande cremosidade, vamos lá pegar o amassador aqui, ó. E já fazer o serviço direito, ó. Fogo baixo essa hora aqui, hein. Se o fogo não for baixo, essa hora ela vai queimar no fundo aqui da panela. Agora, vamos pôr essa aqui, que é a que vai ficar em cubinhos. Uma pitadinha de sal. Pimentinha. Um fiozinho de azeite. E caldo suficiente para cozinhar essa batata que a gente colocou aí agora. Só cobrir, tá? Aumenta o fogo. Dá uma boa mexida. Não esquece que agora é a hora de ligar o forno. Porque depois nós vamos dar uma gratinada nela. E aí, dez minutinhos para cozinhar. Nós vamos pegar o bacon crocante, ó. Misturar com o queijo. Olha, que espetáculo. E isso aqui, ó. Vem aqui em cima para a gente levar para gratinar. Vai para o forno, mas fica de olho. Olha só que delícia. Cremosa, consistente e muito bonita. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem. Para ser muito mais feliz aqui, cozinhando com o chefe Thaí. Música 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 Música